Olá, nesse vídeo nós vamos estar falando sobre o lançamento de frequência e a geração do diário de classe do professor. Lançamento de frequência, o professor deverá vir no menu escola, no menu turma, selecionará a turma e clicar aqui em frequência. Primeiro item, frequência diária. Bom, ele vai selecionar a data da aula, vai selecionar o componente e clicará aqui para fazer o lançamento de frequência. Então, ele deverá liberar a frequência e aqui ele irá fazer a frequência. Lembrando que isso aqui não é a frequência, a gente só está liberando os nomes. Então, o professor irá vir aqui, irá colocar o presença para todos, irá. Giovana, presente, marca. Arthur, presente, marca. Arthur César, falta, vem e desmarca. Então, ao contrário do legado, a falta é o item desmarcado, certo? Então, que até o nome em cima já dá, o presente é porque está marcado. Se tiver falta, desmarca. O aluno faltou, o professor tem a opção de informar a justificativa. Lembrando que essa justificativa não é obrigatória. Então, está marcada aqui a falta, libera o campo de justificativa, onde ele pode informar o porquê dessa justificativa. Caso marque falta para mais de um estudante, a justificativa nos três aqui que eu desmarquei, por exemplo, for a mesma, você consegue também adicionar uma justificativa geral. Então, se você clicar aqui em justificativa geral e colocar a justificativa, automaticamente essa justificativa será replicada para todos os estudantes que estão com falta nessa turma. Terminou de efetuar o lançamento de frequência, clica sobre o salvar, certo? Vou voltar aqui agora, vamos falar sobre o diário de classe. Diário de classe, frequência, entra aqui em diário de classe. O professor irá selecionar o componente. Se ele quiser filtrar por bimestre, seleciona. Se quiser filtrar mensal, dá para fazer seleção. Se quiser selecionar um período de data específico, basta definir esse período aqui. Vou pedir para gerar completo diário. Então, está aqui. Lembrando que os estudantes que estão marcados com esse item azul aqui, aqui é onde ele não estava na turma. Ou seja, a data de entrada dessa estudante, Débora aqui, por exemplo, foi a partir do dia 29 do quadro. Então, antes dessa data, ela não estava na turma. Então, todos esses estudantes aqui é por conta da data de entrada do estudante na turma. Que você consegue visualizar todas as presenças e faltas dos estudantes. Para fazer a impressão desse diário, clica em imprimir e barra exportar diário. E temos as opções em PDF, em Excel, onde ele vai trazer esse diário aqui preenchido. Nós temos a opção diário em branco, caso o professor precise dar a lista do nome de todos os estudantes dessa turma em branco. Então, basta selecionar a opção em branco. E aqui nós temos a opção diário por bimestre também, fazer a impressão do diário por bimestre. Vou selecionar aqui em imprimir PDF. E aqui eu tenho a opção também de selecionar apenas os estudantes que estão cursando. Se eu deixar essa opção desmarcada, ele vai trazer todos os estudantes da turma e que já passaram nessa turma. Então, vamos supor que se o estudante estudou um mês, dois meses nessa turma e ele saiu, ele foi transferido, ou ele foi remanejado de turma. Se eu deixar aqui em branco, irá sair esse estudante aqui também. Então, tem a opção que eu quero selecionar aí. Ou deixar em branco, vai trazer todos os estudantes que já passaram ou estão nessa turma ainda. Aqui eu tenho a opção de incluir status, que irá trazer esse status aqui, né? Se ele está cursando, se ele foi remanejado, se ele foi transferido e assim por diante. O número de matrícula irá incluir o número de matrícula do estudante. A data de matrícula vai incluir a data de matrícula do estudante. Incluir as médias, ele vai lá trazer a média anual do estudante aí, né? Incluir as assinaturas, é para a gente incluir as assinaturas diretor, secretário, coordenação e professor. Lembrando que professor aparece aqui, certo? O coordenador, secretário e diretor não estão aparecendo, porque não estão modulados nessa unidade escolar. A assinatura aqui em lista suspensa, o servidor só aparece se ele estiver modulado na função. Data de entrega. Quando eu marco essa opção, lá no diário vai trazer um campinho, onde eu vou escrever de caneta lá a data de entrega do diário. Observação. Caso eu precise de um campo de observação diário, eu tenho como incluir esse campo de observação e incluir essa observação aqui. Contagem manual de adjetivos, eu tenho como incluir ela também, caso eu precise. Se não, basta deixar desmarcado. E linhas em branco, se eu informar aqui, ele vai me trazer mais duas linhas dessas do tipo de nomenclatura do estudante, lá em branco. Então, eu vou clicar aqui em imprimir barras portais, diário. Ok, ele baixou. E aqui está nosso diário, certo? Então, eu tenho aqui o nome dos estudantes, duas linhas em branco, que foi a solicitada. E aqui eu tenho minha observação. Eu coloquei uma observação em que teste. E aqui eu tenho ele nas folhas, distribuído, pronto para fazer a impressão. Certo? E aqui eu tenho mais uma observação. Estabamos. Obrigado.